Um bom dia para você, Filipenses 4, 13 nos diz, Tudo posso naquele que me fortalece, não importa as lutas que você está passando, meu amado, não importa as decepções que você tem passado, não importa as surpresas que a vida tem preparado para você, se apodere da força que vem de Deus, Filipenses 4, 13, o apóstolo Paulo afirma, Tudo posso naquele que me fortalece, não importa o que está acontecendo, O que importa é que você tenha a força de Deus na sua vida, busque o Senhor de todo o seu coração, entregue a sua vida para Ele, e entenda que tudo o que acontecer na sua vida cooperará para o seu crescimento. Que Deus te abençoe, e é isso que eu desejo para você neste lindo dia que começa, pr.danilonunes, se gostar, dê o seu like, compartilhe com seus amigos, não se esqueça de comentar e se inscrever no nosso canal, pr.danilonunes, o seu amigo de todas as horas. Deus o abençoe.